E aí, galera, beleza? Eu espero que todos estejam bem e suportando bem esse período de quarentena tão necessário. Gente, nesse vídeo eu trago para vocês duas dicas de ouro que podem salvar a tua vida, dos teus familiares e amigos para não se contaminar com o Covid-19, que é o vírus, consequentemente com a doença coronavírus. Então, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível para ajudarmos a salvar vidas. Eu já te peço para fortalecer deixando o joinha, o like no vídeo. Eu tenho certeza que vai valer a pena esse like. Faz o seguinte, se não vale a pena, no final do vídeo você troca por um dislike, beleza? Eu sou cirurgião dentista, como a maioria das pessoas já sabem. Então, esse tipo de profissão dentro da área da saúde, esse profissional da saúde, passa a vida estudando a face, não somente o dente. A odontologia não cuida só de dente. Depois você procura aí no YouTube ou então no Google. A área de atuação da odontologia, mas nós estudamos a face por completo para depois escolhermos algumas especialidades que cuidam do dente. Existem duas maneiras eficazes aí, duas dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui para vocês, para você se blindar, para você evitar de se contaminar com o Covid-19 ou o coronavírus. Dica número 1, gente, evite se coçar. Muita gente pensa que você está se contaminando ao tocar as coisas. Não, errado, você não se contamina dessa forma. Você se contamina se você tocar as coisas e levar a tua mão contaminada ao olho, nariz, boca, ouvido. Ou seja, as tuas mucosas, que aí sim você está levando o vírus do exterior aqui para dentro do teu organismo. Não é só tocar as coisas. Foi na rua, foi à farmácia, foi ao mercado, não se coce. Higienize suas mãos antes. Aí quando você estiver higienizando as suas mãos com água e sabão, não é álcool 70, porque o álcool 70, gente, é um quebra galho. Ele não mata 100% aí do vírus. Então, água e sabão. Aí sim você pode se coçar. Então, até higienizar as tuas mãos com água e sabão, não se coce. Não leve as tuas mãos aos olhos, ouvidos, bocas ou nariz. E dica número 2, geralmente nós pegamos as coisas com a palma da mão, certo? Com a parte de dentro da mão, com a palma da mão ou com os dedos. Então, essa é a parte contaminada, palma das mãos ou dedos. Dica número 2, se for se coçar, se programe mentalmente para se coçar com o dorso da mão, com a parte de trás, as costas das tuas mãos, porque ela não vai estar contaminada. Se você não tiver tocado em nada, se você tiver tocado em alguma coisa com a palma das mãos, aí sim essa parte vai estar contaminada sim. Então, quando você for em algum local, primeiro, não coça nada, até higienizar as mãos com água e sabão. E número 2, se for coçar ali, porque tem coceira que é irresistível, né galera? Que a gente tem que coçar mesmo, senão é o fim do mundo. Aí você coça, se programa mentalmente, para não coçar, nem com a palma das mãos, nem com os dedos. Coça com o dorso da mão. E aí, te ajudei? Então, vale a pena o like, eu tenho certeza. Divulgue esse vídeo para o maior número de pessoas possível, é o que eu te peço. E me conta aí nos comentários, gente. Vocês estão tomando todos os cuidados necessários para não se contaminar? Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Tchau! Tchau!